Depois de ter registado a contracultura do rock'n'roll português dos últimos 50 anos no documentário Meio Metro de Pedra, o realizador Eduardo Moraes resolveu agora centrar-se na música segundo a perspectiva de vários colecionadores de vinil. No documentário Música em Pó, faz-se o retrato de 12 colecionadores de vinil portugueses e sobre a sua relação com os discos, as raridades ou os documentos históricos. Eu sou frequentador de feiras de velharias há vários anos que acontecem sempre ao domingo aqui na Zona Oeste desde Leiria, Caldas, Óbidos, São Martinho, etc. E lembro-me de ter ido a uma dessas feiras de madrugada após uma noitada de sábado à noite e lá ter encontrado um dealer de discos que eu admiro imenso e com quem converso bastante. E lembro-me de estarmos a falar, de termos sempre a falar, de bastantes histórias de bastantes coleções que este ou aquele tem ou que esse próprio dealer de discos tem e após termos terminado uma conversa lembro-me de ter ido para casa a pensar ok, um documentário com histórias como estas poderia ser genial. E pronto, depois a partir daí foi a pôr mãos à obra e arranjar dinheiro e vamos lá fazer mais um. Além da dificuldade financeira que está patente em todos os meus documentários uma das grandes dificuldades que tive com este documentário foi explicar aos colecionadores que abordei logo no início e lhe explicar que, ok, eu não quero saber quantos discos é que tu tens eu não quero saber quanto é que pagaste por cada disco qual é que é o teu disco mais raro eu não quero desvendar as tuas personalidades nem as tuas pérolas quero perceber a relação que tu tens com a tua coleção e acho que foi um bocado por aí porque muitos destes colecionadores não querem desvendar demais é normal, é uma coleção que eles construíram por uma vida inteira muitos deles, claro e não querem estar expostos de uma maneira como este projeto os pôs.